Música Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá por alto Cima, alcina, alcina O sabor de chocolate E a gente faz o que te for surado Sempre na leveima Eu sei o que o clima vai enlouquecer O clima vai enlouquecer O clima vai enlouquecer Pode ficar o água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica com quem Cada vez eu quero Aaaaaaah Cada vez eu quero Aaaaaaah O misto, água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de paixão E cada vez eu quero Aaaaaaah Cada vez eu quero Aaaaaaah Poder comigo Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá por alto Tira o pé do chão Alcina, 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 alcina Em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Não vou te brincar que eu chego os fulhos É muito feliz pra valer Que eles têm de maldade Eu vou te dar o meu último Eu vou te dar o meu tipo Eu vou te dar tudo